cuidado com esses convites, eles estão desesperados agora pedindo para os jovens limpar quintal de igreja, quintal de lugares lá na mata onde eles vão fazer reuniões, porque ficou abandonado, eles estão precisando de voluntário, volunotário, então não caia nessa, e vão falar que isso é para Jesus, é obra de caridade, é mentira, é mentira, Jesus não quer nada disso, Deus não quer nada disso, eles têm que se virar, até porque o dono da igreja disse que ele tem muito dinheiro, eles têm muito dinheiro, dinheiro de sobra, então eles não precisam de voluntários não, volunotários eles precisam. Olá irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Cristãos em Alerta, o nosso objetivo é, como o nome já diz, alertar as pessoas, Então hoje nós estamos fazendo aqui mais um vídeo, e nós vamos aqui citar um texto, hoje o título do vídeo é, Jesus a fonte da vida versus fonte contaminada, então nós vamos ler um texto aqui para iniciar, vamos comentar rapidamente, eu vou contar um caso que aconteceu, uma história que aconteceu conosco, verídica, ilustrando muito bem essa questão da fonte de vida e fonte contaminada, depois nós vamos fazer as considerações finais, e depois eu quero deixar um conselho para todos, um alerta para todos e principalmente para os jovens, então vamos lá, O nosso texto de hoje é João 4, 14, que diz assim, Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, nunca mais terá sede, porque aquele que tomar desta água, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Então veja bem irmãos, nós sabemos que a fonte de águas vivas é Jesus, certo? Muito bem, mediante como isso nas nossas vidas? Ah, é a fonte, Jesus é a fonte, Jesus é a fonte de vida, Jesus é a fonte, tá, mas como colocar isso nas nossas vidas, no cotidiano? Nós sabemos que nós temos as escrituras, que Jesus mencionou também, conforme as escrituras, tá certo? Então nós temos os exemplos que Jesus deixou, nós temos os atos registrados pelos discípulos, pelos apóstolos, daquilo que Jesus ensinou, então nós temos conselhos para a nossa vida, nós sabemos que sem Jesus nós não somos nada, nós não vamos alcançar a vida eterna, Então Jesus é a fonte de águas vivas, Jesus é a fonte de salvação, Jesus é a fonte de conselhos, então Jesus é a fonte de conhecimento para nós vencermos o mundo, vencermos as batalhas espirituais, Jesus é a fonte de conhecimento para tudo em nossas vidas, então Jesus é a fonte das águas vivas. Então ele disse, olha, e aquele que eu beber, aquele que beber desta água que eu lhe der, não terá mais sede, depois nós vamos comentar um pouquinho sobre isso, tá certo? Então vamos lá, ele disse que aquele que tomar, beber desta água que eu lhe der, não terá mais sede, E ainda mais, e se fará, aquele que tomar, se fará nele uma fonte que salte ou que jorre para a vida eterna. Então irmãos, concluindo, nós bebemos da água, aquele que beber da água não terá mais sede, Então se eu beber da água, se você beber da água, você também será uma fonte, correto? Então nós somos uma fonte porque nós bebemos da água que Jesus nos ofereceu, ou seja, de toda a fonte da vida, e nós temos, irmãos, que ser fonte também para as outras pessoas, correto? Então vamos lá, agora, o caso que aconteceu conosco há muitos anos atrás, nós estávamos no interior, aqui do estado, aqui do estado do Espírito Santo, em uma cidade, e era interior mesmo, era aquele lugar bem afastado do centro da cidade, e nós tínhamos um grupo de irmãos ali, cerca de talvez 15, 20 irmãos, que já era quase uma pequena igrejinha que nós dávamos assistência, todos os fins de semana nós íamos para lá, várias horas de estrada de chão, muita dificuldade, tinha aquele grupo de irmãos ali. Então certo dia nós estávamos lá, eu não lembro muitos detalhes de como aconteceu, mas eu lembro o seguinte, o irmão chegou para nós, que era até um obreiro, e disse o seguinte, Vanderli, nós temos uma pessoa que quer uma visita, ela quer uma oração, quer que nós vamos à casa dela para conversar, para orar com ela. Então eu disse, prontamente, nós vamos lá. E isso estava de manhã, nós tínhamos acabado de tomar café, nós estávamos na casa de uma irmã, onde nós passamos a noite, de uma família, e o irmão chegou lá e trouxe essa notícia. Então nós fomos, prontamente, nós vamos lá. E o dia estava muito bonito, ensolarado, e eu, particularmente, gosto muito de natureza. Aqui atrás, aqui, os irmãos vão ver o meu fundo do vídeo, é sempre aí no meio do mar. É tranquilo, né? Então, eu gosto muito de natureza, gosto de estrada de terra. E eu falei assim, irmão, onde que é? É muito longe, dá para ir de carro, dá para ir a pé? Não, dá mais ou menos uns 20, 30 minutos a pé. Estava aquele dia bonito, passei a mão na Bíblia, tirei os calçados e fui até descalço, para sentir a terra, eu gosto disso. E fui sentindo a terra, vendo a natureza. Falei, vamos a pé, que eu vou vendo a natureza, porque a gente passa de carro, às vezes, e não consegue observar muito bem a natureza. Então nós fomos a pé, fui observando. Chegou em determinado momento, bateu aquela sede. Aí nós conversando ali, e, obviamente, quando eu olhei para o lado da estrada, no cantinho da estrada, tinha uma fonte de água jorrando ali, dessa que a gente encontra no interior, né? Um cano de água descendo água, no cantinho, assim, muito bonitinho, que, assim, não estava abandonado. Aí eu parti para cima, eu deixei o irmão, não falei nada, fui lá. Quando eu cheguei, lá mesmo, que eu já ia botando a mão para beber, o irmão gritou, não, 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 não bebe, não bebe dessa água. Aí eu fiquei assustado, deixei a água, né? Eu tinha até lavado o rosto. Aí eu perguntei, não, 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 por que, irmão? Não, não, não bebe, não, porque essa água está contaminada. Eu falei, mas como? Uma água natural, saindo aqui de dentro da mata, não é possível. Me explica isso. Ele falou, não, olha só, essa água está contaminada, porque ela vem de um local que passa em uma propriedade, onde o pessoal está usando agrotóxico nas lavouras. Então, tem chovido muito e isso vai para o manancial e acaba saindo aí. Ou seja, essa água, possivelmente, está contaminada com agrotóxico. Aí eu fiquei triste com a sede. Eu falei, não, não se preocupe, que estão chegando. E lá nós vamos beber de uma água que vem de outra fonte, da propriedade do irmão lá, e aquela água é pura. Essa aí não aconselho você beber. Então, veja bem, irmãos, eu fiquei assim, indignado com aquilo. Nós seguimos viagens e tal, mas eu não morava no interior, não entendia de nada, fiquei quietinho, não sabia de nada. E ele sabia, eu confiei nele, né, irmãos? Nós temos que confiar com quem sabe das coisas, não é verdade? Nós temos que confiar nas pessoas que sabem das coisas, que estão alertando, que estão gritando para você, que estão falando, olha, cuidado, olha, cuidado, cuidado com isso. Olha, não é assim, isso aí está bonitinho, é assim mesmo. Ó, parece que é, mas não é. Então, irmãos, fui para a cidade e tal. Isso aconteceu mais ou menos uns 12 anos atrás. Incrível que eu fui lembrar disso nesses dias, observando aqui uma fonte que a gente tem também. E moral da história, eu não entendia de nada, eu morava na cidade. Quando eu vim para o interior, eu comecei a pesquisar, porque você tem que pesquisar das coisas, né? Pesquisar do mato, pesquisar da água, como é que faz. E aí fomos entendendo as informações, e a informação bate corretamente com o que ele me disse há muitos anos atrás. Então, veja bem, irmãos, se os irmãos pesquisarem sobre a questão do agrotóxico na água, eu peguei aquela água, estava fresca, estava em uma fonte muito bonita, limpinha, que eu peguei e botei na mão, mas não vi o agrotóxico. Então, os irmãos podem pesquisar. Inclusive, nosso país, infelizmente, é o campeão em consumidor de agrotóxico, tá certo? Então, às vezes, você quer se livrar das frutas, da verdura, mas você pega a água contaminada. Então, depois os irmãos pesquisam sobre isso aí. Então, a gente não vê. Então, irmãos, veja bem essa questão que eu coloquei aí no tópico do vídeo. Jesus, a fonte da vida, versus água contaminada. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado de que fonte espiritual nós estamos bebendo. De que fonte espiritual você está amastando a sua sede. Às vezes, você acha que aquela fonte que você está buscando ali é bonita, é muito organizada, é a maravilha, entendeu? Mas está contaminada. Mas como assim? Contaminada com o que, irmão Vanderli? Veja só, com aquilo que não tem na Bíblia. Com aquilo que são heresias, que os apóstolos deixaram bem claro. Apóstolo Paulo falou assim, olha, se alguém vier e pregou outro evangelho, que não seja esse aqui, nem que seja um anjo, seja amaldiçoado. Você não pode acreditar nessas coisas. Então, observa a fonte que você está buscando. O que eles estão ensinando para você? Jesus disse o seguinte, olha, se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Irmãos, a fonte é Jesus. Você está sendo sede de quê? Você está querendo o quê? Você está buscando o quê? Ensinamento de quinta medida? Você está buscando ensinamento de salvação, ato e processo? Que é muito fácil. Meu irmão, se você crer no Senhor Jesus, você será salvo. Será salvo tu e a tua casa. É só nós crermos que Jesus pagou o preço por nós. Essa é a nossa fonte. Não tem aquele monte de rabisco para lá, sinal para cá, seta subindo, seta descendo, rabisco para lá, rabisco colorido para lá, ensinar você a salvação. Não, meu querido. Não existe isso, não. Olha da fonte que você está bebendo. Daqueles que estão oferecendo, que fonte é essa? Inclusive, pastores. Pastores. Isso aqui, a gente não consegue entender. Homens que foram levantados por Deus, sendo enganados. Sendo enganados, não, porque eles têm a obrigação de conhecer a palavra. Eles estão sendo coniventes e ensinando errado as ovelhas. Ensinando errado. Segundo, quinta medida, salvação, auto-processo, jejum, dormindo. Não precisamos mais de Bíblia. Esses dias aí, o dono da igreja Cristã Maranata, igreja não, aceita Cristã Maranata, o dono da igreja disse que não precisa mais de Bíblia. Os irmãos não precisam mais de Bíblia. Agora é doutrina, a doutrina deles, né? Doutrina deles. Então, veja bem, irmãos. Veja bem a fonte que você está tirando a água. Então, olha só, não precisamos mais de Bíblia, o que o dono da Maranata pregou esses dias para os irmãos. Mistério, que você tem que alcançar mistério. Mistério para lá, mistério para cá, mistério da meia-noite, mistério de não sei o quê. Mistério o quê, meus irmãos? Não existe mistério. Jesus é a fonte da água, da vida e acabou. Não existe outra fonte. Não tem que ter mistério para você entender a palavra de Deus, não. Já está tudo revelado pelo Espírito Santo. Isso é golpe para você cair na armadilha deles, dessas seitas. Então, veja bem, irmãos. Cultuar anjo é anjo para tudo quanto é lá. Eu não sei como é que esses caras conseguem ver tanto anjo. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Se por acaso eu for um felizardo de ver um anjo, eu acho que eu vou cair mole no chão. Porque essas coisas não são assim, irmãos. Essas coisas não são assim, né? Você vê anjo assim como se você estivesse vendo aqui as árvores aqui, está tudo certo. É um anjo. Irmãos, aonde esse pessoal está tirando essa água que está oferecendo para você? É da fonte da vida de Jesus ou é fonte contaminada? Fonte contaminada. Você não vê, mas o veneno está ali. Então, eu pesquisei um pouquinho sobre a questão do agrotóxico. Você não vê. É bonitinha, geladinha e tal, organizadinha. É isso, aquilo. Mas, ó. Está contaminada. E isso não te faz mal na hora, não. O irmão até falou, não. Às vezes você toma uma mãozada aí, não vai te matar, não. Mas está contaminada. Eu tinha que te avisar. Então, o nosso desejo, irmãos, está contaminada. Nós temos que te avisar. Nós temos que te alertar, né? Ah, mas eu só vou lá. Tudo bem. Você vai indo, vai indo. Vai chegar um ponto que você vai crer mais em anjos do que em Jesus. Você vai querer saber mais sobre sanção, que para eles é Jesus, e Salomão, que é tipo do Espírito Santo. Esquece o Espírito Santo verdadeiro. Esquece Jesus verdadeiro. Esquece a fonte verdadeira. Aí eles vão te falar, agora aqui, para o vídeo não ficar muito grande, nós falamos aqui, disso aqui, eu acho que está bem elaborado, que nós queremos dizer sobre Jesus, a água da vida e a água contaminada. Cuidado com a água contaminada. A fontezinha está lá, muito bonitinha. Florzinha, jardim, tudo bonitinho, mas está contaminado. Uma hora isso vai fazer mal para você. E quando você perceber, para você fazer um tratamento, irmãos, o negócio não é fácil não. Então é seita trazendo água contaminada para você, para os irmãos. Cuidado, irmãos, cuidado. A fonte é Jesus. A fonte da vida é Jesus. Salomão, Sansão, Dalila. Dalila é igreja. Para eles, agora, Dalila é igreja. Você pensa bem, um negócio desse. Dalila é igreja. Dalila, e vai embora. Davi, ó. Irmãos, a fonte é Jesus. Está certo? Agora, a consideração final, que eu já falei aqui, mas eu quero agora fazer um apelo. Eles estão tentando cooptar os jovens para essa seita. E mais, e mais. Eles querem agora, eles vão atacar, estão atacando os jovens. Né? É... Por que os jovens? Os jovens gostam de novidade. É, os jovens gostam de novidade. Está certo? A gente que já é mais madura, já viveu e tal, sabe das coisas. Mas os jovens gostam de novidade. Adolescente, eles não podem, porque precisa da autorização dos pais. Criança também. Eles estão cooptando os jovens. Então, estão convidando os jovens para um negócio de fronteira sem evangelho. Evangelho sem fronteira. Cuidado, irmãos. Cuidado. Pensa bem. Se você tem dúvida, pesquisem. Faça igual eu. Quando o irmão falou que a água estava contaminada, eu falei, não é possível. Não é possível que uma água dessa limpinha esteja contaminada. Eu fui pesquisar. Então, vá para a internet. Vá para a rede social. Se você não acredita na rede social, você vai para o Google. Se você não é Google, você vai para o Wikipedia. O Wikipedia agora tem uma novidade lá deles, dessa seita, tá? A seita Maranata. Se você não acreditar no Wikipedia, eu vou deixar meu telefone aqui e você pode me contactar que nós temos documento, nós temos tudo certinho para te mostrar. Tá certo? E de fonte segura, tá? Advogados, o que você quiser. Delegados, o que você quiser. Tá certo? É só você nos procurar que nós vamos te mostrar a fonte que você está bebendo lá. Que estão te oferecendo. Então, jovem. Jovem. Presta atenção, vocês. Jovem. Cuidado com esses convites. Eles estão desesperados agora pedindo para o jovem limpar quintal de igreja, quintal de lugares lá na mata onde eles vão fazer reuniões, porque ficou abandonado. Eles estão precisando de voluntário. Voluno otário. Então, não caia nessa. E vão falar que isso é para Jesus. Isso é obra de caridade. É mentira. É mentira. Jesus não quer nada disso. Deus não quer nada disso. Eles têm que se virar. Até porque o dono da igreja disse que ele tem muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro. Ele falou lá, ele falou lá, eu vou até pedir para botar o vídeo que se der. Ele falou que eles têm muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Dinheiro de sobra. Quem sustenta são aqueles que têm a sua própria fé. A minha fé não vai ser sustentada por uma pessoa de fora. Ela tem que ser sustentada por mim. E nem por isso. Precisamos estar fazendo levantamento de oferta, pedindo dinheiro, porque nós temos de sobra. Nós temos de sobra para fazer tudo aquilo que o Senhor determinar para ser feito. Nós temos de sobra. Nós temos de sobra. Nós temos de sobra. Nós temos de sobra. Nós temos de sobra para fazer tudo aquilo que o Senhor determinar para ser feito. Então, eles não precisam de voluntários, não. Volunotários eles precisam. Então, presta atenção. Você quer fazer alguma coisa para Deus? Eu vou até fazer um vídeo depois, mas eu vou dar uma entradinha aqui. Quer fazer alguma coisa para Deus? Para Deus? Pega a sua Bíblia. Ora. E vai para o hospital. Vai orar com os enfermos. Tá certo? Vai lá. Lá você vai ganhar almas para Jesus. Aí você está fazendo alguma coisa para Deus. Tá certo? Vai visitar algum vizinho seu que está doente, que está enfermo, que não tem Jesus no coração, que está passando dificuldade. Tá certo? Aí você vai fazer alguma coisa para Deus. Não pegue esse tempo para ficar limpando igreja, para ficar limpando templo, porque eles têm dinheiro. O dono da igreja diz que eles têm muito dinheiro e dinheiro de sobra. Então, se você for, você é avulo notário para fazer isso. Tá certo? Não caia nessa, irmãos. Em instituição religiosa nenhuma. Não caia nessa. Pega a sua Bíblia. Se você quer orar, fazer o serviço para Deus é isso. Vai visitar uma pai. Vai visitar um hospital de crianças com câncer para levar a fonte de vida para os pais que estão desesperados, precisando de uma bênção. Tá, irmãos? Então, eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito longo. Mas eu creio que nós passamos o que nós queríamos passar. E eu vou deixar meu telefone aí. E se você tiver alguma dúvida, pode ligar para eu mandar o WhatsApp. Não, não tem nada para esconder. Tá certo, irmãos? Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. E até o nosso próximo vídeo. Tá certo? Eu quero ver dos pastores. Porque nós vamos fazer um vídeo, um vídeo sobre a questão de pastor e gestor. Para você saber o que é. Tá certo, irmãos? Deus abençoe com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe com o Senhor Jesus.